Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as recentes declarações do líder chinês Xi Jinping, que disse que Taiwan será reunificada, nem que para isso tenham que usar a força. Neste vídeo, publicado aqui no canal há umas semanas, expliquei em detalhes a complicada situação de Taiwan. O link do vídeo está na descrição, mas só para resumir rapidamente a situação, em 1949 as forças comunistas de Mao Tse-Tung venceram a guerra civil chinesa, expulsão das forças nacionalistas de Chiang Kai-shek para a pequena ilha de Taiwan. Nessa ilha, os nacionalistas chineses fundaram a chamada República da China, enquanto que no continente, as forças de Mao fundaram a República Popular da China, um país que sempre defendeu seu direito de posse sobre Taiwan, encarando aquela ilha como uma província chinesa rebelde. A pressão diplomática da China foi tão grande que nos anos 70, a ONU deixou de reconhecer Taiwan como um país, e hoje, grande parte dos países limitam-se apenas a uma relação não oficial com a ilha, mantendo na região apenas escritórios de representação. Apesar de todo o isolamento diplomático, Taiwan insiste em afirmar-se como um país independente, firmando parcerias econômicas, comerciais e militares com muitos outros países, com destaque para os Estados Unidos. Como podem bem imaginar, essas parcerias de Taiwan, principalmente com os Estados Unidos, enfurecem os chineses. A China quer firmar-se no século 21 como a principal potência mundial, tanto a nível econômico, como também militar. E para eles, é motivo de grande vergonha terem planos assim tão ambiciosos, e não serem capazes sequer de exercer a sua influência direta sobre uma ilha a apenas 200 quilômetros da sua costa. Por isso, desde alguns anos, principalmente após a subida ao poder de Xi Jinping em março de 2014, que a China vem pressionando cada vez mais Taiwan para reunificação, chegando mesmo ao ponto de ameaçar com uma intervenção militar direta. E recentemente, no início de janeiro de 2019, Xi Jinping disse numa entrevista que ofereceu a Taiwan um pacote de ofertas, incluindo uma autonomia limitada no estilo de Hong Kong. Mas destacou que era a última oferta chinesa, e que a opção de intervenção militar na ilha não estava descartada. Em resposta a essa proposta, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse ser impossível para ela, ou para qualquer outro político da ilha, aceitar esse tipo de proposta, sem com isso trair a confiança dos mais de 23 milhões de cidadãos, que de acordo com as recentes pesquisas, na sua maioria querem manter-se separados da China, preservando o estilo de vida que os seus pais e avós lutaram para defender. Apesar de Taiwan ter forças armadas modernas, a pequena ilha não seria capaz de resistir a um ataque concentrado chinês. De acordo com simulações muito simples, a China, com todo o poder aéreo e naval que possui, seria capaz de dominar a ilha em poucas semanas. Mas um ataque chinês levaria, obviamente, a muitas baixas civis, e isso resultaria numa grande pressão internacional contra Pequim. Algo péssimo, principalmente devido à guerra comercial vivida hoje entre a China e os Estados Unidos. Com o presidente Trump acusando os chineses de atividades comerciais ilícitas e de manipulação cambial, tendo subido de forma dramática as taxas de importação sobre muitos produtos chineses. A China quer dominar o mundo, mas não consegue dominar nem ao menos uma pequena ilha na sua costa. Se atacarem, os chineses com certeza vencerão, mas atrairão a ira internacional, recebendo em troca novos aumentos sobre as taxas de importação para os Estados Unidos e a Europa, o que poderá resultar em danos irreparáveis na economia chinesa, que depende diretamente das exportações para esses mercados consumidores. A frustração de Xi Jinping diante dessa situação é grande, e a sua paciência está se esgotando, com Taiwan literalmente se equilibrando no fio de uma longa e afiada navalha. A ESCAPA O que é isso? O que é isso?